Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Agripalma, que o nome mesmo é Leonoros cardíaca. Ela é uma planta medicinal bem conhecida como Agripalma cardíaca, cauda de leão, erva de lance, orelha de leão, mother earth em inglês, dentre outros populares. Ela é amplamente utilizada no auxílio no aumento da circulação sanguínea, ela regula a menstruação e também como agente diurético. Na Europa ela foi administrada como remédio para cólicas menstruais, redução da pressão arterial elevada, além de ser muito reconhecida por suas propriedades adstringentes e sedativas também. Na China ela era usada para redução de inchaços, edemas, e para estimular a formação de novos tecidos. Mesmo nos tempos antigos, na Grécia, por exemplo, ela era muito utilizada para acalmar mulheres grávidas, que sofreram de ansiedade, até pela gravidez. Assim como outras ervas com propriedades sedativas, a Agripalma, mother earth, possui um efeito muito profundo no sistema nervoso. E ela é usada em distúrbios psiconeurológicos, tais como ansiedade generalizada, distúrbios do sono, que frequentemente ocorre quando a pessoa tem hipertensão arterial. A Agripalma, ela também contém ácidos, que é o ácido cítrico, málico, oleico, alcalóides, carboidratos, fenoglicosídeos, flavonoides, iridoides, taninos, tarpenóides. Isso são as propriedades dela. Então, vamos falar um pouquinho dos benefícios que a Agripalma tem em relação à saúde do coração. Alguns estudos recentes demonstraram que a planta, ela possui propriedades antioxidantes, imunológicas e protetoras do câncer. Durante séculos, ela vem sendo utilizada como planta medicinal para tratar doenças cardíacas. Diz que, além da propriedade diurética, ela inibe a formação de calcificação arterial, a famosa aterosclerose, que são deposição de placas de gordura e calcificação nas artérias. E evita a hipertensão arterial. Também ela é utilizada para tratar doenças cardíacas vasculares leves ou crônicas, especialmente em idosos. Ele é mais eficaz do que a valeriana, em se tratando de redução da pressão arterial. Além disso, o teor de vitaminas A e C dela também aumenta seu efeito benéfico. Outra característica é de auxiliar em casos de ritmo cardíacos acelerado. A famosa taquicardia, né? Essa é causada por ansiedade, estresse, tensão. Ela também auxilia na redução de coágulos sanguíneos, que causam a trombose, né? Também ele atua nas irregularidades cardíacas, quando a pessoa tem um hipertiroidismo. O nome popular em inglês, Mother Earth, refere-se ao valor da erva. Earth significa em inglês valor. E Mother, mãe, refere-se ao valor da erva em casos de saúde relacionada a mulheres, especialmente no que diz a parto. Ela vem sendo usada como remédio para estresse e tensão durante os estágios finais da gravidez, nascimento e período pós-natal. E como usar? Pode ser sob forma de chá, onde você usa duas colheres de café da erva seca, uma xícara de água. Em um recipiente, coloque a água e leve ao fogo. Aguarde até a fervura, desligue, adicione a erva e tampe, deixando repousar por aproximadamente 5 minutos. Depois, descoe e consuma. A dose indicada é de uma xícara pela manhã e outra xícara à tarde. Também pode ser usada sob a forma de tintura. É que usada na proporção de 6 ml a 10 ml de tintura para cada xícara de água. Dilua e tome como tônico cardíaco duas vezes ao dia. Pode ser consumida ainda uma colher de chá. De chá. Três vezes ao dia. Para o tratamento de palpitações, menopausa, taquicardia e TPM. E por fim, ainda temos a opção das cápsulas. Onde se deve consumir duas de 500 mg entre duas e três vezes ao dia. Agora, vamos falar dos efeitos colaterais e contraindicações, que eu sempre digo. Mesmo o tratamento mais natural, ele precisa de uma certa prescrição e não pode ter... E tem que ser usado com moderação. Não pode ser usado com exagero. A gripalma é contraindicada para gestantes e em período menstrual, pois pode causar aborto ou alterações no ciclo menstrual. Também não podem fazer uso da planta pacientes que fazem tratamentos com sedativos. Pessoas que já tratam com remédios, com ansiolíticos, com outros tipos de remédios que são sedativos. Também recomenda-se que pessoas que tenham doença cardíaca, o médico seja consultado, porque a pessoa já faz uso de outros medicamentos e pode haver interação medicamentosa. Pode haver interferência de um medicamento industrializado com esse, com essa planta. Gente, por hoje é só. Vou deixando aqui o meu pedido de compartilhamento, que vocês compartilhem nas suas redes sociais para que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Deixe seu like e quem não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Bye!